Toda história tem um começo, o roteiro ainda está sendo escrito, a tinta ainda está úmida no papel. Por onde começamos? Vamos começar do início. Vamos começar com uma grande explosão. 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 Vamosagar com uma grande explosão. Vamos começar com uma grande explosão. Vamos começar com uma grande explosão. Vamos 네. Oh, 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 oh Oh, oh, oh